Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo e se esteja de casa puxa uma cadeira, senta aí porque o vídeo de hoje é assim, eu espero poder cumprir esse vídeo aqui. No vídeo de hoje então eu trouxe a série de livros que eu quero terminar ainda em 2021. Não sei como vou ter saúde, mas vou dar um jeito, porque assim, eu fico começando séries e trilogias novas e as que estão paradas, ficam paradas, eu não tento nem avançar, então assim, preciso, porque eu sou muito chata com isso. Eu gosto de terminar as coisas, deixar tudo bonitinho, finalizar, arrematar, chave de ouro, então eu trouxe algumas que estão pendentes e que eu preciso terminar porque já saiu todos os livros, ou enfim, preciso. Eu queria agradecer ao Cuponomia que está patrocinando esse vídeo, pra quem não sabe, Cuponomia é um site de cupom e cashback com mais de 2 mil lojas parceiras, então assim, tem loja pra caramba. E é muito simples, você se cadastra com o link aqui na descrição, logo de cara você já ganha 5 reais, amou? Aí você instala a extensão no seu navegador, que é muito simples também, e ativa ela. Porque aí quando você entrar no site que é parceiro do Cuponomia, você vai receber uma notificação nessa extensão que vai te dizer se o site está com alguma promoção, com algum cupom de desconto, com algum cashback disponível pra você aproveitar. Então é muito bom de aproveitar quando tem cashback, quando tem cupom de desconto e tirar o melhor proveito das suas compras. Eu vou começar então esse vídeo com os livros do meu Kindle, antes que eu esqueça, porque eu também tenho séries começadas aqui e eu tô mal usando, mal uso meu Kindle esses dias, então é bom eu já mencionar aqui pra ver se eu dou um gás. Então, primeiro de tudo, eu quero terminar, não vou dizer terminar porque ainda tem livro que nem foi lançado, mas eu quero estar em dia com a série From Blood and Ash, da Jennifer L. Armin Trout. Porque eu já li o segundo livro, eu fiquei assim completamente sem saúde, depois do final do segundo eu tenho que pegar logo o terceiro pra ficar em dia com a autora, e tudo que ela lançar eu vou lendo dentro dessa série, porque ela tem 450 milhões de livros lançados. Mas nessa série aqui. Segunda história que eu preciso finalizar esse ano, porque já saiu o terceiro livro e assim eu tô postergando porque eu sou ridícula, é a trilogia Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian. Eu comprei o terceiro livro aqui em e-book, eu já li os dois primeiros, o segundo eu não achei lá aquelas coisas, mas eu quero reler, ou pelo menos fazer uma leitura mais dinâmica desses dois primeiros livros pra ver se eu lembro de tudo da história, pra poder de fato partir pro terceiro e ver como que a coisa termina, porque eu lembro que o segundo livro termina no puro caos. Acabados do Kindle, vamos pros livros físicos. Primeira série de livro que eu preciso terminar, porque já tá saindo, acho que já saiu o quarto livro, e eu preciso reler a série inteira porque eu realmente não lembro de muita coisa que acontece, é a série Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatair, eu tô com o terceiro aqui porque é nele que eu parei, eu não li ainda o terceiro livro, então eu quero reler os dois primeiros, ler o terceiro e ler o quarto, e sofrer porque eu amo essa história aqui, então se você nunca leu Uma Chama Entre as Cinzas, tem vídeo aqui no canal, vai lá ver porque é uma série de fantasia impecável, pelo menos dois primeiros livros assim me deixaram assim, louca. Mais uma trilogia que eu também preciso terminar, mas isso é porque o terceiro livro ainda não foi traduzido aqui pro Brasil e eu preciso ler o segundo, porque ainda não li, e preciso reler o primeiro pra ver se eu entendo um pouco mais das coisas, porque eu li a primeira vez e não entendi nada, que é Cidade de Bronze, da S.H.I. Carborty. Eu só li o primeiro, como eu falei, tô com o segundo aqui pra ler, mas como eu não lembro de muita coisa, um, não lembro de muita coisa, e segundo, não entendi muita coisa política dentro desse livro aqui, eu quero reler pra ver se eu consigo absorver alguma coisa extra, pra aí partir pro segundo e depois pro terceiro. O terceiro não foi lançado ainda, não sei se vai sair ainda esse ano pelo Morro Branco, mas quero só pegar essa trilogia aqui pra reler o primeiro, enfim, avançar com a história, e quando o terceiro for pelo menos confirmado pra sair esse ano, ou já ter pré-venda, algo assim. Então, vem aí, eu espero muito que o Morro Branco lance esse ano, porque eu quero logo terminar isso aqui, e quero saber como que a história se conclui, porque esse livro é muito bom, muito bom mesmo, eu acho que eu dei cinco estrelas pra ele. Próxima trilogia que eu preciso finalizar esse ano, que eu acho que se eu enrolar, se passar desse ano, eu vou começar a pegar spoiler, e eu não quero esse tipo de coisa na minha vida, longe de mim, sai, é Misty Born, do Brandon Sanderson. Eu só li o primeiro, e aí eu comprei a trilogia na versão física, porque o primeiro eu só tinha lido em e-book, que tava numa promoção que tava tipo seis reais, o e-book em inglês, então eu preciso reler o primeiro, já marcar aqui na versão física que eu tenho, e aí já ir pro segundo, em seguida pro terceiro. Assim, é sonhar muito alto, terminar essa penca de coisa até o final do ano? É, mas eu preciso dar um jeito, não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso. Eu vi que o Paulo Maddox também terminou a trilogia esses tempos, e eu vi que ele chorou muito com o final, ele tava completamente em crise, então quero ver como é que essa história vai ser concluída, porque o Brandon Sanderson, ele é do caramba! Nossa Senhora, esse homem... Ok, se antes eu não tava sonhando alto, agora eu tô, tá? Simples assim. Mais uma, eu vou dizer autora, porque a meta, o sonho alto dessa vez, é ficar em dia com a autora, não é somente com a trilogia, é com a autora, que é a digníssima da Cassandra Clare, porque assim, eu terminei Instrumentos Mortais recentemente, eu quero pegar logo os livros de conto, eu quero pegar Contos da Academia, que eu acredito que vem depois, eu quero pegar o segundo livro de Malek, eu quero pegar Dama da Meia-Noite, quero pegar Senhor das Sombras e Rainha Eduarda da Escuridão, e eu quero pegar Fantasmas do Mercado das Sombras, eu quero terminar essa mulher, quero terminar tudo dessa mulher ainda esse ano, eu quero ficar em dia com ela, pra eu poder ir pra Chain of Thorns em paz, em paz e saúde mental em dia. Então assim, também porque eu não quero pegar spoiler, eu sei que tem alguma coisa muito grandiosa que acontece no segundo livro dessa trilogia aqui, e eu não quero pegar spoiler do que acontece, eu quero ficar completamente sã e livre de qualquer tipo de spoiler. Então, vem aí, eu acredito que pelo menos terminar A Arte Fez das Trevas eu consigo, até o final do ano. Agora os livros de conto talvez demorem um pouco mais, que aí eu peguem no ano que vem, ou sei lá, não sei ainda. Próxima trilogia que eu quero terminar ainda esse ano, porque os três livros já foram lançados, e o primeiro já foi traduzido aqui pro Brasil, é Serpent and Dove, Pássaro e Serpente, da Shelby Maurin. Pra quem não sabe, fiz uma resenha recentemente sobre ele, gostei muito da história, tô com o segundo aqui comigo, e já comprei o meu na pré-venda, o terceiro, que é o Gods and Monsters. Só que o meu tá em falta, então assim, eu só vou poder finalizar quando o meu terceiro livro chegar, né? Então, tenho fé que um dia vem aí, então, gostei muito da história, quero ver como é que vai ser o andamento dela, e tô preocupada pra saber como é que vai ser o final. Essa aqui é uma duologia, prometo que é a penúltima história que eu preciso terminar esse ano, mas é uma duologia que eu li o primeiro livro em e-book, e aí eu comprei eles físicos, e aí eu preciso reler o primeiro e ler o segundo, e terminar de ser destruída, que é Dance of Thieves, da Mary E. Pearson, que é a mesma autora de Case of Deception, essa é uma história que se passa depois, inclusive, da história, e eu não li Case of Deception, não tenho interesse em ver, pra ser honesta, mas a duologia eu fiquei sabendo que é melhor, e eu já li o primeiro, e eu fiquei assim, ui, and I'm still lovers, ui, eles têm que passar um tempo sozinhos, sabe? Essas coisas assim, e eu gostei muito de ter lido o primeiro livro, gostei muito da história, mas eu quero reler pra poder marcar aqui na minha edição física, e também pra já pegar a sequência que é Vow of Thieves. E por último, mas não menos importante, eu quero terminar pra tirar o peso da minha consciência, porque eu já sei tudo que acontece aparentemente, sei vários spoilers dessa série aqui, que é a série Off Campus da Eric Kennedy, eu já li o primeiro e o segundo, eu ainda não peguei o terceiro, que é o que o pessoal fala que é o melhor, pelo menos a Clara surta muito com o terceiro, preciso pegar entre fantasias aí, vou usar ele pra ler, pra não entrar em ressaca, não sei por que ainda não peguei o terceiro, pra ser bem honesta, porque eles todos são bem curtinhos, bem fininhos, então eu consigo ler em um dia esses livros aqui, então vamos ver, vamos ver, em algum momento vem aí, eu preciso finalizar esse ano, porque eu não gosto de ter, como eu falei, não gosto de série pendente. Então é isso, gente, essa foi a penca de livros que eu preciso finalizar, a penca de séries, trilogias, dologias que eu preciso finalizar ainda esse ano, em nome de Jesus eu vou conseguir, nem que eu só monte TVR com esses livros, sabe, não vou mais pegar fantasia única, nem nada, eu só vou pegar livros assim, que eu preciso terminar urgentemente, principalmente isso que eu já tenho aqui, versão física. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo, qual série que tá pendente tua, durante o ano todo, que você ainda não finalizou, tá bom? Pra gente poder se dar uma força. Gente, um beijo em vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!